Salve, salve rapaziada, tranquilidade total, LamarPlay aqui falando Vamos iniciar agora uma gameplay com Free Fire Através do emulador de Android para o PC Vamos lá, faz um tempo que eu não jogo, não sei como que eu tô aqui, como é que tá a minha situação Eu vendo que tem bastante coisa nova aqui e tal, mas vamos lá, fazer um teste aqui pra ver se tá gravando tudo tranquilo Se vai dar pra jogar, se vai tá jogável, se não vai tá e fazer os ajustes necessários, tá bom? Quero mandar um salve para o Manguinha Gamer, parceiro meu aí, crescemos junto aqui na região aqui, no bairro É isso aí, ó, aparentemente jogável, tudo tranquilo Vamos ver aqui se... Vamos ver na hora do... Na hora do... Vamos ver Por enquanto tá tranquilo aqui Vamos lá, vai começar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Carregar o jogo aqui, né Aí, ó, deixa eu ver aqui Bom, por enquanto Vamos ver aqui Vamos ver se vai... Aí, ó Aí, fechou Não sei quais são os botões Vamos ver se vai ser os botões Vamos ver aqui Vamos ver aqui Nossa, tá aqui Pá, vamos lá, ele vai... Aí, abriu sozinho Se tiver algum maluco aqui, eu já tô ferrado aqui Pelo jeito aqui, bober entrar aqui eu prometo de calça nem calça eu tinha eita febre do rato tem alguém aqui tá tão infeliz uai dá nem pra ver o cabroco ae caramba vamos lá pegar os bugs dele aí ó peguei alguma coisa aqui demorei pra achar ele mas ruimzinho hein tem aqui nessa casa aqui opa começa aqui é a mesma que eu tenho aqui e tal vou pegar ela não um coletinho aqui pra segurança maior eita laia vamos ver o que acontece tem uns cabroco que tem uns uns cão que vê a gente de longe nunca vi mas que nem certo aqui né onde que eu tenho aqui tá vamos para para lá conforme foram mudando as configurações aqui pra ver o que que a gente consegue fazer tô ligado que tem um esquema aqui que dá pra ver tá mais fácil a visão que longe eita eita a viada Que merda é essa? Que merda é difícil ver as carinhas aqui Eu nem sei usar os bagulho aqui da mochila Devo ter uns bagulho aqui pra recuperar a vida E nem sei usar Vou apertar no 3 Bom, pelo menos eu tô tentando segurar Eita, viada Cadê esse corno? Eita, viada Eita, viada E vamos lá Vamos pra zona de guerra, né? Tem gente atrás, na frente Tá todo mundo ferrado aqui Ó Ó, tô Basta Ó, matei aquele Vamos lá Ó, pra mais um Ó, pra mais um Tomei ali ó Ó Ó eu vou ser errado e aí e o último atirou porque tá sem bala Eita lascou vamos logo e tem outra ali e bora 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí caramba não morre não 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 ao lado caramba não morre não morre não morre caramba, por causa dos caras O que é, mano? O que é, mano? O que é, mano? Ah, merda. Eita, poxa. Como é que sai daqui? Ai, 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 eu aqui. Ah, caramba, mano. Tá valendo, velho. Nove abates. Rapaz, você tá maluco, senhor. Os caras, não é possível. Os caras devem estar juntos aqui, né? Não é? Quase, velho, quase. Tá, beleza. Eu não vou ficar esperando muito, não. Tá aí, ó. Tá bom, é sétimo. Hum, hum. Faz tempo que eu não jogo. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tem que estar aqui o outro. É isso aí, rapaziada. Valeu aí por acompanhar mais esse vídeo. Logo menos estaremos com mais vídeos de Free Fire. Pelo jeito de rodou, tô tranquilo. Foi suave. Vou tentar deixar mais jogável a sensibilidade do mouse e tal. Pra competir melhor. Mas eu gosto, curti, curti. E é isso aí, rapaziada. Teremos mais vídeos de Free Fire no canal. Então é isso aí. Falou, rapaziada. Um abraço. Vamos lá, mais play.